Então, como é que nós fazemos a ligação aqui do API? Depois de nós termos comprado o nosso cartão de pontos, aqui embaixo clicamos em User, My Wallet, e vamos depositar. O mínimo aqui é 20 dólares, pode ser em BEP20 ou TRC20, selecionamos aqui, copiamos aqui o endereço da USDT para BEP20, que é 30 centavos, depositamos. Depois disso, basta ir atrás, clicar em, depois do valor entrar aqui, por exemplo, 20 dólares, clicamos Buy Point Card, aqui selecionamos aqui embaixo o 20, confirmamos e clicamos confirmar e pagamos. Pronto, depois disso, depois disso então, vamos aqui a Home, aqui embaixo, e vamos ligar o API, clicamos API. Até tem aqui um tutorial, aqui ao lado, tem o tutorial passo a passo, vejam lá, aqui embaixo, aqui da corretora OKEx, aqui da corretora Bybit, ok? A Bybit. Aqui da Binance, tem aqui das três. Basta clicar aqui em How to Create, aqui, e tem aqui o espaço a passo a passo. Lembrando que na Bybit temos de colocar a autenticação, ok? E aparece aqui quais são os passos que vocês têm de fazer. Então, vamos lá na prática. Para nós ligarmos aqui o API, como estão a ver, eu tenho aqui o API da Bybit já ligado, como é que nós fazemos isso? Portanto, temos de ir lá copiar a chave API e a chave secreta. Então, vamos entrar aqui na Bybit. Vamos lá, aqui à Bybit. Lembrando que, antes de colocar o API, temos de ir aqui embaixo, onde diz Contrato. Clicamos em Contrato. E vamos aqui em cima. Vejam lá, aos três pontinhos. Aqui, por baixo de Trade, tem três pontinhos. E vamos clicar, então, aqui em Preferências de Trading. Ok? E agora, aqui, temos Modo de Posição. Vejam lá, Modo de Posição. Temos de clicar aqui em Hedge, aqui embaixo, Hedge. E aqui, clicar, Aplicar a todos os pares de perpétuo SDT. Aqui. E clicamos OK. Pronto. Depois disso, vamos atrás. E temos de mudar aqui a, portanto, a alavancagem. Portanto, a alavancagem, nós mudamos aqui. Estão a ver aqui, 75 vezes. Portanto, clicamos. E vamos reduzir aqui para 10 vezes. Ok? 10. Clicamos aqui no 10. Pronto. E clicamos Salvar. Portanto, vamos ajustar a alavancagem a todos os pares. Ok? Clicamos Salvar, aqui embaixo. Salvar. Pronto. Agora, vamos à parte do API. Clicamos, então, aqui embaixo, no botão inicial, Página Inicial. E aqui em cima, olhem aqui. Tem aqui Pesquisa. Clicamos API. A-P-I. Pronto. E aqui está, Gerenciamento de API. Clicamos. Pronto. Vai-nos abrir. E agora, olhem aqui. Puxamos aqui para o lado. Vejam lá. Para este lado. Mais, 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 mais. E aqui está, Criar Nova Key. Criar uma chave nova. Aqui, vamos escolher a opção primária. Esta é a primeira opção. Aqui. Pronto. Agora, aqui embaixo, vejam lá. Tem aqui API Transaction. Aqui. Conectar a aplicações de terceiros. Clicamos aqui esta. Ok? Aqui embaixo, podem colocar o nome que quiserem. Pode ser Contact to You. Pronto. Pode ser assim. Estão a ver? Contact to You. Aqui, muito importante. Está aqui Read and Write. Clicamos Read. A primeira opção. A segunda opção. Estas aqui. Vamos retirar. Esta e esta. Retiramos estas duas. Só deixamos estas. Portanto, recapitulando. Clicar aqui. Criar Nova Chave. Conectar to Third Party Applications. Colocar aqui o nome. Aqui embaixo, Read and Write. Ler e escrever. Aqui embaixo, Onify Trading. Aqui ao lado, clicar Orders e Posições. E aqui, não selecionamos nada. Vamos para baixo e clicamos Submeter. Clicamos em Submeter. E agora sim, vai um código para o e-mail. Ok? Clicamos. Vamos ao e-mail buscar o código. Rapidamente, vamos aqui ao e-mail. Copiamos, então, aqui o código. Aqui está. Selecionamos. Copiamos. Do Zafiá. Do Zafiá. E colamos. Colar. E Next Step. Temos de ser rápidos. Pronto. Agora sim. Agora aqui está. Estão a ver. API Key. Copiamos o API Key. Voltamos. Voltamos aqui a... Vamos lá. Vou apagar aqui para vocês verem. Voltamos aqui. Colamos aqui o API Key. Voltamos lá. E copiamos aqui a API Secret. API Secret. Colamos. E clicamos Confirmar. Clicamos Confirmar. Esperamos aqui. Aqui embaixo, clicamos Under Studio. Confirmar. Confirmar.